Olá, estamos chegando com mais um TC News, aqui pela 35.2 TV Cidadã, TV aberta, você não paga nada para assistir a nossa programação. E para nossa satisfação, já passamos de 15 milhões de visualizações através do nosso stream. Continue ligado na programação da TV Cidadã, que vem muita novidade por aí. O Tribunal de Contas comemorou no último dia 26 o dia do servidor público. O dia do servidor público é dia 28, mas a gente comemorou aqui no último dia 26 com o auditório lotado, teve shows, teve eventos, palestras e tantas coisas mais que você vai acompanhar agora com a Juliana dos Anjos. Servidores atentos, palestras com temas importantes para o bem-estar dos funcionários e para o trabalho na administração pública. Assim foi amanhã da última terça-feira, no auditório do Tribunal de Contas de Alagoas. A abertura do Encontro com o Servidor, evento em comemoração ao Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro, contou com a participação do presidente do TCEAL, conselheiro Otávio Lessa, do vice-presidente, conselheiro Fernando Toledo, do diretor da Escola de Contas, conselheiro Rodrigo Cavalcante, da conselheira substituta Ana Raquel, do conselheiro aposentado José de Melo, do procurador-geral do Ministério Público de Contas, Enio Pimenta, da procuradora-geral do MP de Contas, Estela Cavalcante, da presidente do Sindicontas, Ana Maria Gusmão e do presidente da Ástica, Harrison Costa. É uma parceria envolvendo Escola de Contas, Tribunal de Contas, Ástica e o sindicato dos servidores, com a finalidade não só de aproximar, mas também de celebrar o dia em homenagem ao servidor da casa, que é tão representativo dos servidores, das diversas instituições que compõem o estado de Alagoas. E nossa ideia é discutir temas relacionados ao bem-estar dos servidores, a capacitação e o desenvolvimento de competências que é preciso ter para o bem desenvolvimento das atribuições de controle externo. O evento contou também com um momento intenso de alegria e descontração, o show do comediante Marlon Rossi. Ninguém vive só de trabalho, né? O trabalho é algo sério quando se trata de auditorias, mas a gente precisa de um momento de diversão, de descontração na interação entre os servidores. Então nós vamos ter um momento de fato lúdico, um momento em que vamos sentir um pouco da emoção do servidor, a ideia é essa. E através desse momento, a busca da aproximação acaba sendo atingida de uma forma mais fácil, né? Então eu vejo como muito importante que a gente tenha mais eventos desse tipo, fortalece o trabalho em grupo também, né? Em equipe também, que é um dos pontos que a gente precisa desenvolver mais fortemente no nosso tribunal. Houve ainda a homenagem a diretores e servidores, sorteio de brindes e o discurso de encerramento do presidente Otávio Lessa, que estava emocionado e satisfeito com o evento. Olha, eu estou tão satisfeito que eu chorei. Então, mostra assim um lado emocional muito forte, porque você vê na figura dos servidores, daqueles colaboradores de um modo geral, do jovem aprendiz, dos estagiários, aquela vontade de acertar, ou seja, trazendo à instituição uma coisa que ela não tem ainda como eu gostaria que tivesse, que é aquela paixão por aquilo onde eu trabalho. Eu quero que vista a camisa, que se dedique, que seja amigo daqueles companheiros de trabalho, que eu possa ajudar você na hora que você estiver precisando. Olha, eu estou precisando de um auxílio aqui, não tem problema, vamos fazer junto. E isso eu senti hoje, com essa parada de pandemia e tudo, essa aproximação dos diretores, dos coordenadores, dos servidores. Então, só me encheu, aí eu resumi numa palavra, ter orgulho daquilo que está sendo feito, não por mim, mas pelos diretores, pela filosofia que está sendo implantada, pela cultura que está sendo mudada, a cultura positiva de a gente crescer. Essa satisfação é um prazer que não dá para dimensionar. É uma coisa fantástica. E eu tenho certeza que cada dia mais isso vai aumentar e a gente vai ter um tribunal cada vez mais respeitado, mais coerente com as decisões, mais amigo, mais parceiro, uns conselheiros mais juntos um do outro, os diretores dentro da proposta do planejamento estratégico, seguindo aquele rumo. Eu não sei, estou muito satisfeito, estou muito orgulhoso de tudo. Eu acho que nós estamos, a palavra certa, no caminho certo e com muito orgulho. Quem participou do evento aprovou. Eu estou achando maravilhoso e que sempre ele nos prestigiou o funcionarismo público e eu acho isso muito importante, eu acho uma pessoa dinâmica, esse nosso presidente. Sabe? Ele já é o segundo mandato dele, é uma pessoa de pedacinho, ele está tentando organizar, nos reciclar. É isso aí, né? Festa bonita, participação dos servidores, conselheiros, muita gente. E eu queria aproveitar, dedicar esse dia do servidor público, que é comemorado agora em outubro, a todos aqueles servidores que se foram através da Covid-19. Aqui a gente deixa a nossa manifestação de solidariedade a todas as famílias, em especial aos servidores do Tribunal de Contas, que alguns deixaram a gente durante esse último ano que passou. Mas eu conto com vocês no próximo TC News, gente. Fica com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau. Tchau.